Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é sublime sermão. Vamos contar para vocês como nós recebemos essa música. Mas primeiramente, falando de alguns detalhes. Por exemplo, nós pensamos que os homens elegeram dois momentos para se lembrarem da vida de Jesus. Um desses momentos é o nascimento e outro é a crucificação. Penso que todos vocês concordam com isso. Parece que todas as vezes que querem mostrar alguma coisa sobre Jesus, se ligam muito mais nesses dois momentos. Eu concordo sim que são dois momentos marcantes, tanto o nascimento como a crucificação. Mas no nascimento, nós só assistimos Jesus. Jesus está ali, mas não dá para a gente saber o que ele pensava ainda nem nada. E a crucificação, Jesus participa ativamente, dá muitos exemplos ali, mas é muito triste nós vermos nosso Redentor ser sempre crucificado. E as pessoas parecem que gostam disso, de ver a crucificação o tempo todo. Então, diante desse meu pensamento, eu sempre idealizava assim, se um dia eu conseguisse voltar no tempo, eu gostaria de assistir o Sermão do Monte de Jesus. Porque penso que no Sermão do Monte, Jesus traçou o ponto culminante de sua doutrina. O ponto culminante de sua passagem na Terra aqui foi o Sermão do Monte. E só para a gente lembrar um pouquinho, junto à cidade de Cafarnaum, existia um monte por nome Curum Hattin. Ela tinha uma plataforma vasta ali, diz que tinha 50 metros de altura, mais ou menos. E nessa plataforma dava para se fazer uma palestra muito interessante, onde podiam se conter muitas pessoas ali. E naquela tarde, sendo sabido que o meigo rabi da Galiléia ia fazer uma pregação, muitos se dirigiram para lá. Tanto pessoas da cidade, como das imediações. E havia ali escribas, intérpretes da lei, uns que compareciam para disfarçadamente vigiar Jesus, amando do Sinédrio. Naquela época, o Sinédrio já estava querendo pegar Jesus, entre aspas, de alguma maneira. Outros porque o admiravam e queriam aprender com a sua doutrina consoladora. E outros, ou a maioria que para ali se dirigia, eram necessitados. Pessoas necessitadas que queriam atendimento para que suas dores físicas ou suas dores morais e espirituais fossem amenizadas. E conta-se que o sol descia lentamente para o poente ali naquela tarde, rubro de luz. E a expectativa da multidão chegava ao máximo, até que Jesus chegou junto com seus discípulos, saudando as pessoas. E se dirigiu para o fundo, ali, para debaixo de um pé de ciprestes, colocou o seu talite e começou essa sublime pregação que a gente conhece. E esse sermão do monte, ele representa um código moral religioso de alta significação. Foi ali que Jesus estabeleceu o sistema fundamental de sua doutrina, que futuramente, como todos nós sabemos, viria a ser chamada de cristianismo. E nesse sermão, Jesus contradiz formalmente a suposição geral de ser um messias político, como desejo e esperança da nação. Porque ali ele afirma positivamente que seu reino não era deste mundo. E ali ele pregou as oito maravilhosas bem-aventuranças, segundo o evangelista Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha que magnífico nós estarmos presentes no momento deste. E ali ele passou muitas outras informações, muitos outros ensinamentos, complementando ou sintetizando tudo o que ele já vinha falando naquele período. Então falou muitas coisas sobre o Velho Testamento e as coisas novas que ele colocava para todo mundo. As coisas novas que ele vinha trazendo. Enfim, Jesus ratificou muitos ensinamentos. Ensinamento estes, como nós já dissemos, que ele já vinha ensinando para as pessoas durante a sua passagem ali pela terra, digamos assim, no seu apostolado. E foi no Sermão do Monte também que Jesus, ao falar de prece, ensinou-nos o Pai Nosso. Foi ali que ele ensinou o Pai Nosso. Essa singela oração, que é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Que, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem. O Pai Nosso resume, sim, todos os deveres do homem, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E foi, sendo um admirador dessa parte do Evangelho do Sermão do Monte, que, como Gandhi falou, se o mundo se acabasse de alguma maneira e só sobrasse o Sermão do Monte, o mundo teria condições de começar tudo de novo apenas com essa obra-prima de Jesus, que é o Sermão do Monte. Então, apaixonado, sim, por esse Sermão do Monte, certo dia, eu tive o privilégio, tive a felicidade de receber um irmão espiritual que nos convidou a fazer uma música sintetizando também essa parte do ensinamento de Jesus, que é o Sermão do Monte, que deu o título de Sublime Sermão, que nós vamos cantar para vocês agora. O sol disse ao poente, e o povo reunido a esperar, pois naquela montanha escolhida Jesus iria pregar. Ao chegar com seus discípulos, dirigiu-se a multidão, dando as bases da doutrina no mais sublime Sermão. Bem-aventurados os que choram, para estes a consolação. Prometeu o reino de Deus, aos que sofrem perseguição. Para os que têm sede de justiça, a fartura um dia terão, estarão na presença de Deus, os puros de coração. Jesus proibiu muitas práticas, como a pena de talião, exaltou o amor e a tolerância, e aos inimigos o perdão. Pois perante o Pai Criador, nós somos todos irmãos, declarou que a caridade deve ser feita sem ostentação. O amor a Deus e ao próximo, é o caminho da salvação. alertou sobre os falsos profetas, e a muitos enganarão. Devemos ser bem vigilantes, levar Deus no coração. nos ensinou o Pai nosso, a mais sublime oração. Bem-aventurados os que choram, para estes a consolação. Prometeu o reino de Deus, aos que sofrem perseguição. Para os que têm sede de justiça, a fartura um dia terão, estarão na presença de Deus, os puros de coração. Estarão na presença de Deus, os puros de coração. Estarão na presença de Deus, os puros de coração. E essa é a maravilha, que nós tivemos essa intuição, usando a nossa mediunidade intelectual. Usando o conhecimento anímico, e ao mesmo tempo sendo abordado por um irmão. Usando essa mediunidade também de aproximação. Porque podemos falar de um jeito melhor, que é uma incorporação, mas o Espírito só fica ali próximo da gente, para nos sintonizar a fazer essa letra aqui. E também gravamos essa música no CD Estrela Brilhante do Grupo Castelã. Nós desejamos a todos vocês, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus esteja nos nossos corações, na nossa mente e na nossa vida. Seja o nosso guia diário. Que a paz e a harmonia do bem esteja com todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Tchau, tchau.